E aí pessoal, tudo beleza? Finalmente estou feliz e acredito que muitos de vocês estão felizes também porque finalmente a Microsoft anunciou para o mundo a liberação oficial do Windows 10 Mobile para aparelhos como Windows Phone 8 e Windows Phone 8.1 Bom pessoal, muita gente já está fazendo alvaroço porque a Microsoft não liberou a atualização para todos os dispositivos mas ainda assim fiquei surpreso porque a atualização chegou para diversos dispositivos alguns que tem até vínculo com a operadora então a Microsoft liberou uma lista inicial desses aparelhos que receberá a atualização oficial do Windows 10 Mobile e esses dispositivos são na maioria todos aqueles que tem pelo menos 1 GB de memória RAM como o Lumia 730, o Lumia 830, Lumia 735 todos os dois modelos aí, o Lumia 640 e o XL também receberam essa atualização usuários, seguidores que tem o Lumia 1520 e o Lumia 930 também receberam a atualização bom, e para você verificar se a atualização está disponível para o seu dispositivo oficialmente você tem que baixar um aplicativo chamado Upgrade Advisor eu acho assim que se pronuncia, confira aí como utilizar esse aplicativo e volte para mais detalhes bom pessoal, esse aqui é o aplicativo Upgrade Advisor bom, está aí, é um aplicativo muito simples, está em português, está mostrando tudo o que você tem que fazer aqui então você tem que clicar no Avançar para fazer uma verificação se há atualização no seu smartphone limpeza de disco e tudo mais então você aguarda aí até o final, obtendo informações, pronto, está aí a atualização não está disponível para o meu dispositivo aqui que é o BlueWin HD mas a Microsoft mencionou na lista que o aparelho estaria disponível não sei se existe um outro dispositivo com alguma versão diferente mas enfim, não está disponível aqui para o meu smartphone que ele tem 1 GB de memória RAM então está dizendo aqui que a atualização para o Windows 10 ainda não está disponível para o seu telefone e estamos tentando determinar se o seu telefone é compatível com o Windows 10 talvez na próxima semana a Microsoft atualize a lista de dispositivos suportados pelo Windows 10 Mobile bom, como vocês viram, o aplicativo é muito simples de utilizar ele faz uma verificação no seu smartphone sobre memória, disponibilidade de atualização e tudo mais bom, esse aplicativo, o link está aqui na descrição do vídeo eu acho que vocês todos já conhecem caso não encontrem, você também pode buscar pela loja Upgrade Advisor, como está escrito aí embaixo do vídeo um outro detalhe, parece que a Microsoft revelou no final da última noite ou hoje pela manhã que infelizmente os aparelhos com 512 de memória RAM não receberão atualização oficial do Windows 10 Mobile mas muitos aí vão perguntar por que estão utilizando a versão prévia do Windows 10 Mobile no seu Lumia com 512 de memória RAM com o Lumia 630, Lumia 520 bom pessoal, convenhamos, esses aparelhos, apesar de a Microsoft dar um certo suporte a esses dispositivos eles estão muito defasados cara, como você vai ficar ao longo do tempo com um aparelho com 512 de memória RAM eu acho que não é tão viável para você, utilizador que gosta do Windows Phone provavelmente você mesmo está querendo fazer um upgrade mas ao que parece, a atualização oficial do Windows 10 Mobile não ficou muito bom em aparelhos com 512 de memória RAM não deve ter passado pelos testes internos da Microsoft que foi isso aí mano, a notificação do WhatsApp então como a nova versão do sistema operacional não deve ter passado pelos testes em aparelhos com 512 de memória RAM pela Microsoft o que sugere que a quantidade de falhas e travamentos foram grandes por isso a Microsoft tomou essa decisão mas vamos manter você atualizado sobre eventuais informações ou novos detalhes sobre essa informação por enquanto fique ciente de que seu aparelho só está disponível para receber o Windows 10 Mobile através da versão prévia através do programa Windows Insight as novidades dessa atualização, todas as novidades, eu vou fazer um vídeo separado inclusive o meu Lumia 730 está aqui ainda com a versão prévia do sistema operacional porque a versão oficial, ela é oficial mas tudo que já tem na versão oficial, tem também aqui no meu Lumia 730 que está com a versão prévia e inclusive com a versão mais avançada do Windows 10 Mobile que é a compilação, a Build 10.586.164 e a nova atualização que a Microsoft liberou como oficial o final é 107, então tem a versão mais anterior mas enfim, essas novidades eu vou apresentar em um vídeo separado fique ciente disso nos próximos dias outro detalhe, muita gente vai querer utilizar a ferramenta de recuperação para voltar para o Windows Phone 8.1 ou para restaurar o sistema então aqui na descrição do link também tem um link do programa Windows Device Recovery então esse programa é o que faz a restauração a reinstalação do sistema caso você queira e eu recomendo também se você fez a atualização oficial e está com alguns problemas, alguns bugs eu recomendo que você formate o seu aparelho porque se você formatar ele vai continuar com o Windows 10 Mobile só vai apagar os dados, configurações, arquivos então faça um backup antes pelas configurações, o backup dos aplicativos que você já baixou e também passe as fotos, vídeos e músicas para o seu computador formate o seu aparelho, formate o cartão de memória e coloque tudo de volta e aí você vai poder utilizar do Windows 10 Mobile com a versão mais estável inclusive é o que se recomenda também quando você atualiza um PC é recomendado que você formate o computador e resta ali do zero o sistema operacional, o novo sistema operacional e não atualize diretamente do Windows 7 ou Windows 8 para o Windows 10 porque normalmente fica com vários bugs inclusive quando eu fui atualizar o meu PC com o Windows 10 do Windows 7 para o Windows 10 ele ficou com um bug na conexão de rede não conectava a rede Wi-Fi de jeito nenhum então o que eu tive que fazer formatar o computador e instalar o Windows 10 do zero bom pessoal, eu acho que é isso se tem alguma coisa no vídeo aqui que eu não falei que eu não mencionei deixe esse comentário aqui eu vou tentar responder a todos e basicamente é isso quem gostou do vídeo dá um like, favorita e até a próxima